Diretamente de Gramado, estou de volta para falar sobre a segunda fase do concurso pacartório do Rio Grande do Sul que aconteceu hoje, dia 4 de agosto de 2019. E aí, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu hoje? Tem gente que está falando assim, que tiro foi esse? Pois é, vamos falar sobre isso. E deixa eu lembrar você, que nós vamos fazer uma revisão de véspera lá em Santa Catarina, do dia 10 ao dia 14, pensando na segunda fase de Santa Catarina. Assim como aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, só que aqui nós fizemos de 3 dias. Lá vai ser de 5 dias. Ainda tem vaga, mas a qualquer momento pode acabar, porque nós pegamos um hotel onde não teremos aquela sala gigante, como na primeira fase, onde nós tivemos centenas de pessoas, perfeito? Então fica presente para isso, para você não ficar sem a sua vaga. Bom, eu conversei com um amigo meu, que é procurador, conversei com uma amiga minha, que é juíza federal. Os dois estiveram comigo na revisão da segunda fase para o Rio Grande do Sul. E vamos lá, vamos analisar quais foram as impressões dessas pessoas sobre a prova. Bom, esse meu amigo que é procurador, ele tirou a segunda maior nota lá em Santa, lá em Minas Gerais, na última segunda fase que teve, que foi agora, em 2019. E essa minha amiga que é juíza federal, em vários, em vários concursos, tem tirado as maiores notas. Então o que acontece? São duas pessoas bem qualificadas para trazer impressões sobre a segunda fase do Rio Grande do Sul, ainda que não tenhamos espelho ainda. Olha, nenhum dos dois conseguiu fazer a prova completa. Nenhum dos dois conseguiu fazer a prova completa. Ficou faltando uma coisa ou outra. Então o que eu já aprendo com isso? Foi uma prova desafiadora, não só para você que está fazendo a primeira vez, ou que fez a segunda vez, ou que ainda não conseguiu performar em alto nível. Mesmo pessoas que já estão ficando nas primeiras posições tiveram dificuldade. A peça prática, vamos lá, duas peças práticas. Uma foi peça de registro de imóveis, outra foi do registro civil de pessoas naturais. E nas duas peças, como eu avisei na nossa revisão, tinha que fazer justificativas. Avisei expressamente na nossa revisão, desde a quinta-feira, que era para ficar muito ligado, muito preparado para poder justificar. Porque na última prova de segunda fase que a Vunesp fez, lá em São Paulo, o décimo primeiro concurso, ela tinha colocado você para fazer justificativa. Então eu falei, olha pessoal, além de se preparar para fazer duas peças, se prepare também para fazer justificativa. E nós batemos, batemos, batemos isso sobre isso na nossa revisão. Outra coisa interessante também, aliás, eu queria agradecer aqui o nosso amigo que participou da nossa revisão, o Marcelo. Ele trouxe uma questão sobre protesto que caiu na prova hoje. Aquela questão sobre protesto foi tratada dentro da nossa revisão. Inclusive, meu amigo Gabriel, a Bade agradeceu e inclusive agradeceu o Marcelo pessoalmente, falando, olha, aquela questão que você falou na sala, na revisão lá do CPM, caiu. Então, nossa, meu agradecimento aqui ao Marcelo, meu agradecimento aqui ao Gabriel, que trouxe essa notícia de imediato. A Fábio também trouxe essa notícia sensacional. Então, assim, foi uma peça de registro de imóveis, foi uma peça de registro civil de pessoas naturais e nas duas peças, diferentemente do que acontece nas outras bancas, você tinha que fazer a justificativa do que aconteceu. Então, não era, apesar de ser um acento de nascimento, estou fazendo assim porque está muito frio nesse momento aqui em Gramado, acho que está 9 graus e baixando, e baixando. Antes de ontem era para ter nevado aqui, para você ter uma ideia. Então, assim, o que acontece? Era um acento de nascimento e era uma peça de registro de imóveis, mas nem essa do acento de nascimento estava simples, tinha toda uma historinha para você interpretar e só a partir dessa interpretação que você faria. Bom, uma sacada que eu dei para a galera no sábado e também na sexta-feira foi a ordem que você faz a prova de segunda fase. Vocês sabem, vocês que me acompanham há algum tempo, que eu já venho falando há muito tempo, vai fazer a segunda fase, cara, começa pela peça. Tem exceções? Tem, mas começa pela peça. Por que começa pela peça? Por uma razão simples, se falta 15 minutos para você fazer alguma coisa na prova, se for questão prática, você escreve 15 minutos sem parar. Peça prática não dá, meu amigo, porque você tem que encaixar direitinho. Se você souber a nossa esquematização para poder fazer peça prática, você ainda faz rápido, mas mesmo assim não é tão rápido. Porque veja só, só para você fazer o cabeçalho, se você for fazer um cabeçalho bem feito, bonito, legal, e aqui no estado do Rio Grande do Sul era interessante você fazer com aquele modelo mais completo, que a gente se inspira ali no livro do grande professor Vila Verde, onde você coloca Brasão, República Federativa do Brasil, Estado, Comarca, Município, Serventia, Livro, Folha, Ato, Notarial ou Registral, isso aí você gasta três linhas com nove informações. Você pode fazer mais simples? Lógico que você pode fazer mais simples, eu sei que você pode, mas mesmo assim você vai gastar algum tempo. Aí você vai para o nome da peça, aí você vai fazer abertura, aí você faz qualificação das partes, você vai para o objeto da peça, aí você vai ter que pensar, se for um ato, se for uma escritura, você teria que pensar ainda em CENIB, você teria que pensar em CNDT, você teria que pensar em Lei 7433, você teria que pensar em várias outras coisas, registro de imóveis. Então, cara, peça prática, são sacadas que eu passo dentro do fórmula, que eu passo dentro da nossa revisão, então você tem que ficar presente para isso, porque também comentei muito na revisão o seguinte, o jogo da segunda fase tem sido um jogo de velocidade, por isso que eu ensino a galera a memorizar, além de resolver problemas, porque não adianta, tem gente que sabia respostas, ou pelo menos boa parte das respostas para colocar hoje, mas não deu tempo, inclusive comenta aqui embaixo comigo para eu fazer uma enquete, se você conseguiu terminar a prova ou não, porque essas pessoas que eu falei hoje, elas geralmente terminam muito antes, mas não conseguiram terminar, então é um jogo de velocidade, e nós vamos fazer uma turma com 37 dias focados para a segunda fase em Santa Catarina, eu vou lançar uma turma extra na terça-feira, 8h57, já justamente pensando nisso, em velocidade, a prova vai ser dia 15 de setembro, e essa prova vai ser de 7 horas, é uma prova de 7 horas, então pode ser que por conta disso, a IESES peça algumas coisas que gere uma dificuldade maior, então você tem que ficar muito presente para você ter velocidade, e é isso que nós vamos trabalhar muito lá na nossa revisão, é isso que eu vou trabalhar muito nesse curso online, fórmula da segunda fase de concurso para cartório, aliás, e aí pessoal, ontem nós falamos muito sobre RI, sobre cada detalhe da estruturação, e veio uma peça de RI, algumas pessoas, inclusive na sala ontem, falaram, ah, ele não vai cobrar RI, porque seria muito pouco tempo para poder fazer, e vocês lembram, vocês que estavam comigo ontem, tanto online como no presencial, eu falei, e se cair RI? Se cair RI, provavelmente muita gente não vai saber nem abrir, pronto, passamos sobre RI, ensinou o pessoal memorizar cada passo da peça do RI, então foi bem interessante mesmo. Bom, 4 questões práticas, o pessoal não teve tempo para falar sobre o que foi, me falou, na verdade, um pouco, né? Falou essa de protesto, que eu falei que o nosso amigo Marcelo tratou dentro da nossa revisão, bom, além disso, deixa eu ver se eu lembro mais alguma, tinha uma, acho que sobre regime jurídico, da atividade notarial e registral, acho que foi isso, inclusive nós tratamos dentro da revisão, e tem dentro do Fórmula também, e, enfim, eu não estou lembrando aqui de todas, tá? Mas eram peças com problemas a serem resolvidos, e, ah, tinha uma questão também, eu acho que falando sobre recuperação judicial, enfim, foi uma prova desafiadora, algumas pessoas até me disseram que foi uma das provas mais difíceis, ou desafiadoras, dos últimos tempos de segunda fase, então, dificilmente vai aparecer algum 10, vai aparecer algum 9, porque a maioria das pessoas nem terminou a prova, nem conseguiu terminar, mas para você que gosta, que estava estudando, que conseguiu resolver os problemas, que conseguiu terminar a tempo, tem uma vantagem nisso aí, você vai conseguir se diferenciar, não vai ser uma prova com muitas pessoas com a mesma nota lá em cima, como aconteceu na segunda fase do Paraná, então, vai selecionar bem essa segunda fase do Rio Grande do Sul, como eu acredito também que a IESES vai fazer uma prova para selecionar bem lá em Santa Catarina, e se você quer fazer Santa Catarina, eu vou fazer um curso Fórmula da Segunda Fase, 37 dias focados para você ficar em primeiro lugar, eu passei para a segunda fase de Santa Catarina, cheguei à minha 12ª aprovação em primeira fase, 12 aprovações em 12 estados diferentes, vamos lá fazer a segunda fase, e como eu vou fazer naturalmente, né meu querido, eu tenho interesse direto, skin the game, pele em risco, então, buscando a minha melhor nota da segunda fase, buscando a sua melhor nota da segunda fase, vamos juntos, você que quer fazer o Fórmula da Segunda Fase, ou você que quer fazer um curso presencial lá em Santa Catarina, enquanto tem vaga, né, não sei se quando você se deparar com esse vídeo, você ainda vai ter vaga, mas aqui embaixo eu vou deixar nosso site, para você entrar em contato com a gente e ver se ainda tem vaga, perfeito, vai ser top, nós vamos passar por muitas decisões, tomara que a gente consiga passar ali entre 200 e 300 decisões, na nossa revisão de 5 dias, tomara que a gente consiga passar ali pelo menos por uma, sei lá, umas 10 a 20 peças em 5 dias, porque nós vamos chegar, senhores, para fazer acontecer. Na segunda fase do Ceará, disparadamente, disparadamente, nós tivemos os melhores resultados lá na segunda fase, eu tirei 8,75, nossa aluna Natália tirou 9, nós tivemos o Danilo Delmiro que tirou 9,5 na segunda fase lá, nós tivemos a Maria Cristina Garcia que tirou 9 também lá em Minas Gerais, nós tivemos, estamos esquentando aqui, nós tivemos também José Diego que pela primeira vez fazia a segunda fase, que tirou 9, tivemos o Osvaldo que tirou 9,25 fazendo a segunda vez, tivemos a Bruna Zimmerman que tirou, que é inclusive aqui do Rio Grande do Sul, tirou 9,25 na primeira vez que ela fazia a segunda fase, então assim, é muito resultado, moçada, quem mais, quem mais, o pessoal daqui está lembrando aqui, então assim, sensacional, sensacional, beleza? Então ó, beijo no coração, tamo junto, moçada, e a mensagem que eu tenho, que eu vou deixar para você aqui, é a seguinte, no final do vídeo, aquela mensagem de impacto, primeiro ó, quero lembrar que aqui embaixo tem um grupo de WhatsApp, para você que quer participar dessa turma, 37 dias focados para ficar em primeiro lugar em Santa Catarina, tem um grupo, eu vou lançar só para essas pessoas desse grupo, depois se sobrar alguma vaga, eu lanço para fora, ok? Mas entra no grupo aí, se você quiser disputar uma das vagas, bom, e a mensagem transformacional de hoje é a seguinte, 90 a 99% das pessoas, querem ter sucesso, querem passar em concurso, querem ficar ricas, querem transformação, além de 1 a 9% das pessoas, realmente fazem aquilo que tem que ser feito, ei, você vai passar a vida toda, querendo ter sucesso, querendo passar em concurso, querendo ficar rica, querendo transformação, ou vai ser aquelas pessoas que estão fazendo, aquilo que tem que ser feito, para poder fazer acontecer, ó, eu estou nesse momento aqui, 9 graus, gramado, poderia estar simplesmente dizendo, ah não, estou aqui num dia de folga, não vou gravar, não vou gerar resultados, mas não, estou aqui gravando para você, porque eu realmente amo, o que eu faço, e sei aquilo que tem que ser feito, para poder chegar lá, beijo no coração, tamo junto, e vai que dar!